Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui e no vídeo de hoje eu vou comparar dois modelos de notebook um modelo intermediário versus um modelo premium pra você finalmente entender a diferença entre o notebook um pouco mais em conta e um notebook mais caro. Será que vale a pena você investir mais no notebook mais caro ou será que vale a pena você realmente ficar ali no modelo de entrada? Então com essa comparação provavelmente vai ficar mais fácil de você entender as diferenças. Os dois modelos que eu vou comparar, o intermediário é um AC Aspire 5, modelo A514-54 com processador i3, 8GB de memória, 256GB de SSD, tela Full HD e PS. Já o modelo top, modelo premium que eu vou comparar nesse vídeo aqui com o Aspire 5 é o MacBook Air 2020 com processador M1. Primeiro ponto, design e construção. A maior diferença entre o notebook de entrada ou o intermediário pra um notebook top, pro notebook premium, vai ser a carcaça. No notebook intermediário, por exemplo, você vai ter a carcaça praticamente toda de plástico. No caso do AC Aspire 5, por exemplo, ele tem a carcaça toda em plástico e só a tampa frontal em alumínio. Já no caso do MacBook, por exemplo, você tem ele completamente em alumínio. Então normalmente essa vai ser a principal diferença em relação à construção, a carcaça do modelo mais em conta pro modelo mais caro. E aí você me pergunta, vale a pena realmente essas carcaças em alumínio? Eu te falo que sim, vale muito a pena. Por quê? Primeiro porque o alumínio ele é mais durável, ele é mais resistente, ele é mais robusto. Ele tende a não, como é que eu vou te falar, a esgaçar muito. Então se o notebook sofrer algum tipo de impacto, o alumínio ele tende a ficar mais reto, por assim dizer. Já o plástico ele tende a entortar mais fácil. Adicionalmente, o alumínio ele dissipa melhor o calor. Então se você tiver uma carcaça em alumínio, teoricamente o teu notebook deve esquentar menos do que o notebook que é totalmente em plástico. Então resumo da ópera, se você puder escolher, tenta escolher o notebook com a carcaça em alumínio, que ela é bem superior aos notebooks de plástico. Inclusive, os notebooks de plástico com o tempo, às vezes eles vão perdendo a cor, eles vão ficando com a carcaça muito feia. Se você pegar um notebook de entrada que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de uso, você vai ver que talvez ele já está perdendo a cor, já está desbotado, ele parece ser muito mais velho do que é. Já o notebook em alumínio, não. Ele tende a permanecer com a mesma aparência por mais tempo. Em relação ao peso, antes a diferença de peso do notebook top para o notebook de entrada era maior. Hoje em dia está bem parecido. Se você pegar esse Aspire 5, por exemplo, ele pesa 1,5 kg e se você pegar o MacBook ele pesa 1,3 kg em média. Então você tem 200 gramas de diferença que não é algo assim muito grande. Já com relação à espessura, aí realmente os modelos mais caros têm uma grande vantagem. Se você pegar a espessura do MacBook Air, por exemplo, versus a espessura do Aspire 5, o MacBook Air é relativamente mais fino. Então isso aí realmente acaba sendo uma vantagem dos notebooks mais caros, porque normalmente eles vão ser mais portáteis, vão ser mais finos, vão ter uma espessura menor. Também é o caso, por exemplo, do Dell XPS, que é um modelo top também. Próximo ponto, configuração. Por incrível que pareça, a configuração não é só ela que vai impactar na diferença de preço de um notebook mais barato para um notebook mais caro. Se a gente for pegar, por exemplo, essa comparação que eu estou fazendo do Aspire 5 com o MacBook, a configuração deles vai diferir muito no processador, que realmente o processador do MacBook é muito superior ao processador i3 do Aspire 5. Mas se você for pegar, por exemplo, memória, é a mesma. Os dois têm 8 GB. Se você for pegar armazenamento SSD, é a mesma coisa. Os dois têm 256 GB de SSD. Então, não é a configuração que vai dizer só ela se o notebook vai ser caro ou barato. Tem outros componentes também que vão impactar demais nessa diferença de preço. Próximo ponto, teclado e touchpad. Esses itens, para muita gente, pode parecer itens que você não dá importância, mas eles mudam muito dos modelos de entrada intermediários para os modelos tops. O teclado, por exemplo, do Aspire 5 e o touchpad são simplesmente ok. Eu achei medianos, assim, nada demais. É um teclado que eu não tive muita facilidade em escrever e eu não gostei do feedback tátil. Eu achei que poderia ser melhor. Já o touchpad é um touchpad em plástico, um touchpad pequeno do Aspire 5 e que ele é ok. Dá para usar no dia a dia, mas não é nada demais. Já quando você vai para o combo teclado e touchpad do MacBook, por exemplo, eles são excelentes. O teclado do MacBook é um dos melhores que eu já usei para notebook. O touchpad é maravilhoso, um touchpad grande em vidro, né? E ele é muito suave, você consegue fazer gestos e tal. Enfim, é um touchpad muito bom realmente. Chega a ser melhor de usar que mouse. E o teclado é retroiluminado e tal. Então, são itens que também agregam valor ao notebook. Outro ponto em que os notebooks mais caros, mais tops, se diferenciam dos de entrada e intermediários é em relação à tela. Se você pegar, por exemplo, a tela do Aspire 5 é uma tela boa, não é ruim não. Tela Full HD, IPS. Mas mesmo assim, ela não é uma tela excelente. Por quê? Porque ela não tem um brilho muito alto. Então, o que quer dizer o brilho? Quer dizer que se você estiver em um ambiente muito claro, se você estiver, por exemplo, sei lá, numa praia, num canto que tenha sol, que tenha muita claridade, quanto mais brilho sua tela tiver, melhor você vai conseguir enxergar. Então, os notebooks mais caros, tipo Dell XPS, MacBook, eles têm um brilho de tela muito bom. Você coloca o brilho no máximo e você consegue enxergar. No caso do Aspire 5, ele não tem um brilho tão alto. Então, você já teria dificuldade para usar ele em claridade. Outro ponto também é em relação à fidelidade de cores, que nos notebooks mais caros as telas têm grande fidelidade de cores, já nos intermediários nem tanto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você, por exemplo, estiver numa tela de notebook muito boa, né, estiver trabalhando aqui num software gráfico, numa edição de foto, alguma coisa assim, e você mandar imprimir, quanto maior for a fidelidade de cor, mais você vai ter certeza que a cor que você enxergou na tela é a cor que vai sair na impressão. Se sua tela de notebook for mediana ou ruim, pode acontecer da cor que você está enxergando não ser a cor que vai sair na impressão. Então, isso aí também é um ponto que muda muito em relação às telas mais caras, para as telas intermediárias ou telas de entrada. Conclusão, a diferença de preço de um notebook top, de um notebook premium, para um notebook intermediário de entrada, ela nem sempre está atrelada totalmente à configuração. Muita gente acha que é só configuração. Quanto mais memória, quanto mais armazenamento, quanto mais processador tiver, mais caro vai ser. E nem sempre é assim. Você tem diversos outros itens dentro de uma composição de um notebook que vão agregar valor e vão custar mais caro quando você for comprar. Como eu te falei, tela, teclado, touchpad, carcaça, quantidade de portas, espessura, muita coisa que vai fazer variar o preço do modelo do notebook que você vai comprar. Assim como você pode ir de um ponto A para um ponto B, tanto de Fusca quanto de Ferrari, dependendo do que você vai fazer no seu notebook, é a mesma coisa. Se você vai abrir um navegador de internet, você vai conseguir abrir esse navegador tanto no Aspare 5 quanto no Macbook. Então, cabe você avaliar se os outros pontos são importantes. Se você está olhando durabilidade, se você quer uma tela boa, se você quer um teclado bom, se você quer um touchpad bom, se você vai fazer um uso mais avançado ou não. Você tem que avaliar esses pontos para saber exatamente se, para você, faz sentido ter um notebook mais caro, mais premium, mais top, ou se um notebookzinho de entrada, um Aspare 5 ali, barra intermediário, já seria suficiente. Então, é um ponto que você tem que refletir, que você tem que avaliar antes de fazer a sua compra. Até porque um notebook top, um notebook tipo um Macbook, um Dell XPS, são máquinas que estão custando a partir de R$7.000, entre R$7.000, R$10.000, algumas até mais caro no mercado nacional. Então, é realmente um investimento. Você tem que avaliar muito se vale a pena você fazer, porém, são máquinas excelentes, são máquinas que vão durar muito tempo na sua mão e que, caso você tenha o orçamento e possa investir, realmente você não vai errar. Da mesma forma, a gente tem máquinas intermediárias também, como o próprio Aspare 5, que são muito honestas. Então, para finalizar, eu acho que é questão de você parar e pensar nas suas necessidades para você escolher a melhor compra. Bom, era isso que eu tinha para te falar hoje. Se você curtiu o meu vídeo, se você curtiu esse conteúdo, já deixa teu like, se inscreve no canal para fortalecer aqui o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.